Minha trajetória Não foi da noite pro dia da água pro vinho Eu confesso que demorou Eu Sou do tempo que o asfalto Era fora de cogitação aqui Começando no canal Hoje é dia 18, sábado Provavelmente esse vídeo vai ao ar Hoje à noite ou amanhã domingo Não, amanhã segunda-feira Como o título já tá falando aí rapaziada Vou responder as perguntas hoje Hoje é um dia que eu consegui Mano, geral fica Pedindo vídeo Pra eu me empenhar Eu sei rapaziada, eu tenho que me empenhar Tamo chegando aí a mil inscritos Eu não imaginei que ia chegar tão rápido Assim, tá ligado Hoje eu estou com 750 750 inscritos A família tá crescendo Mano, você é louco Eu não acredito E eu tenho algumas observações aí pra fazer Rapaziada Primeiro Eu vou tentar parar de Falar rapaziada nos vídeos Tipo E aí rapaziada, beleza? Mais um vídeo começando no canal Eu falo isso em todos os vídeos Tá ligado? Por que? Por que que eu vou parar? Porque vocês vão acompanhar aí nas perguntas que eu recebi Certo? Que faz sentido Mas eu vou tentar mudar Porque mano, o bagulho é louco É Mudar assim é complicado Mas vamos lá Beleza? Sendo sincero mesmo Do fundo do coração São perguntas aí que eu vou responder Que talvez eu pense um pouco pra falar Porque eu não parei pra Pra Pensar nas respostas Tipo, vai ser instantâneo aqui Certo? Então É uma coisa tipo Meio que ao vivo Só que não é Porque essas perguntas Faltam semana passada Rapaziada Eu fiz uma brincadeira lá no Instagram E pedi lá pro pessoal Fazer pergunta e tal Se você Tá boiando Tá falando Que Instagram Se você chegou agora Nesse vídeo rapaziada Ó Vai estar aparecendo aí embaixo Pra você O meu Instagram Vou deixar na tela aí também A foto do meu perfil Segue lá gente Tamo crescendo também lá E mano Da hora Eu posto várias Vários stories E tal O motivo dos vídeos Não tá sendo Tipo, diários Ou tipo Três vídeos na semana É porque Minha vida é corrida Rapaziada Eu já expliquei isso No Instagram Certo? Então eu espero mano Sério Vai lá no Instagram Confira lá O que eu posto Acompanha os stories Que eu posto bastante Bastante coisa E esse é o final de semana Que realmente O bicho vai pegar Em questão da faculdade Então você tá falando Agora Que faculdade O bicho vai pegar Sábado O que que vai acontecer? Meu Eu passo tudo lá No Instagram Certo? Porque é mais ao vivo E tal E o pessoal lá Já Tem que saber Né? Porque eu posto E a média de visualização Dos stories É 600 700 Né? Fica variando Então o pessoal Querendo ou não Vê Tipo Pode ser que metade Só veja por ver Não preste atenção Mas tem Realmente Quem gosta do canal Quem tá acompanhando Vê lá E participa das coisas Que eu faço Certo? Então vamos pra pergunta Estou aqui agora Com o meu laptop Né? E passei as fotos pra cá Pra ficar mais fácil Porque eu estou gravando Com um iPhone 5S Rapaziada Certo? Eu tenho outro iPhone aqui Né? Só que ele tá com a bateria fraca Então eu tô usando esse daí É... E em dele assim Que aparece no rosto Que eu tô E é rapaziada Pá Hoje eu vou fazer tal coisa Eu uso esse daqui Porque meu Esse daqui é top Então é isso aí rapaziada Vai aparecer cada pergunta Aí na tela Né? Igual eu prometi pro pessoal E vamos que vamos Primeiro aí é o André Lima Foi um stories que eu postei Né? Aí ele falou assim E aí cachorro Qual foi a maior velocidade Que levou com a Ninja? Já deu pau em fazer? Abraço Tamo junto Então É... A primeira vez que eu acelerei ela Assim Pra ver o top speed dela mesmo Ela deu 150 Mas tipo É... Deu 150 E não cortou Né? Então eu não fui no máximo dela Eu fui no máximo que dava lá na estrada Né? E até então Saiu o vídeo no canal já Então se você não viu esse vídeo aí Entra no canal Depois desse vídeo Né? E assiste E... Já deu pau em phaser? Espero que seja phaser 150 Né? É... Porque né? 600 é impossível Né? Rapaziada Phaserzinha Pra nós Né? Diariamente Próxima pergunta Aí seu nome é complicado Né amigo? IEMAR IEMAR? IEMAR PRN Hum... Que que será PRN? Com quantos anos Comprou a primeira moto? Vou puxar aqui a foto E vai aparecer pra vocês A data exata Que eu comprei Minha primeira moto Pra vocês verem que Primeira motinha A gente guarda a foto Até... É especial né rapaziada É uma conquista aí Que... Né? Tá ligado Aí rapaziada A foto está na tela Certo? É o print Né? No caso Ó... É... Dia 9 de novembro De 2015 Meio dia E 24 Eu cheguei no meu trampo Com uma moto nova Rapaziada Nova, nova, nova Tipo nova Usada Mas minha primeira moto Então minha primeira moto É rapaziada Eu tive como 19 anos Certo? Com 18 Eu tirei a habilitação Aí eu fui juntando a grana E comprei essa moto Certo? Rapaziada Muita pergunta repetida Aí hein mano Não vou colocar Tipo 5 perguntas iguais Entendeu? E mano Se liga no próximo Stories aí A pergunta que eu recebi Sacanagem hein mano Porra Fiquei chateado Ari Underline Mateia Mateia Vamos lá Qual o seu passatempo preferido Além de andar de moto? Meu passatempo preferido Rapaziada Daquele jeito E lembrando hein Vai ter perguntas aí Tipo mais perguntas Do pessoal Da mesma pessoa né No caso Porque eu falei Pode fazer várias perguntas Se quiser Então Ficou contático Agora outra perguntinha Que vai aparecer aí ó Verlisson Matheus Kawasaki Ninja 300 Ou XRE 300 Hoje Na minha Realidade Ninja 300 Certo? Só que eu não trocaria Minha Ninja 250 Numa 300 Sem chance Eu não vejo O lógico Entendeu? Mas a Ninja 300 De Rio andei Tem vídeo no canal Fazendo um teste ride E mano É top Gostei muito Painelzão Mano Tá pegada E XRE Eu não escolho Por quê? Porque eu nunca andei Em moto alta Rapaziada Eu nunca andei Numa Bross Tipo essas motos Trail Tá ligado? Trail não né É trail Chega a ser trail Acho que trail É as mais cilindradas Mas enfim Eu nunca cheguei a andar Em moto grande E nem quero andar Também porque Se eu me apaixonar Aí fudeu Certo? Marcos Paulo 367 Pretende pegar outra moto? Se sim Qual será a moto? Salve Marcos Moleque Z Quem representa Pretende pegar outra moto? Pretendo sim A gente sempre busca evoluir Sempre busca trocar de carro Trocar de moto E tal E vai ser uma surpresa Tipo essa moto Será uma surpresa sim Entendeu? Tipo a próxima que eu for pegar Entendeu? Mas isso rapaziada É mais pra daqui Dois Três anos Eu montei o kitzinho da moto Arrumei ela Meu A moto tá filezinha Certo? E gastei mano Igual saiu no vídeo aí Três pau e pouco Pra deixar ela do jeito Que ela tá hoje Com as cabacetes Que eu tive Que arrumar E tal E meu Eu não vou perder Tipo não vou Perder o tesão da moto Que mano A moto é top Semão da Tipo ninja 250 300 Mano Nós roubar a cena Mano Aff Maria Viada E olha que eu roubar a cena Tipo né Quem roubar a cena mesmo Tá ligado né Pá Oi tudo bom Não sei se vocês estão me entendendo Né Mas Eu sou tranquilo mano Em relação a esses bagulhos Tá ligado Não é só bacana no dia a dia Pá Parar no farol Todo mundo secando Quando vem a câmera então E vem o articulando Igual um louco assim Pá Ninguém entende de nada Galera Se você fez pergunta E não Tá nesse vídeo É porque Igual eu falei Perguntas repetidas Eu não vou colocar Certo? Então Tamo junto Taís Barbosa 1.5 Como surgiu a ideia De criar um canal? Na época que eu comprei minha moto Em 2015 Eu acompanhava muito Donas Acompanhava o Eder Acompanhava o KLE 621 Né O famoso tiozão Hugo Milgrau E alguns outros Youtubers Que não fazem Vídeo de moto Assim né Diretamente É mais vlog E tal Morando nos Estados Unidos Moro em Londrina Pá Vocês estão ligados né E meu Eu achava isso muito massa Eu falei Mano Preciso comprar Uma câmera E começar a fazer vídeo Só que eu não tinha dinheiro Para comprar A câmera né Aí Tipo Fui juntando dinheiro Né Mano Eu penso na minha história Passada assim Mano Tenho 22 anos Eu penso na minha história Assim Desse tempo Né Que tipo Minha história Cara Ela tem 60 anos Então mano Progresso Eu olho assim E falo Caralho mano Tava chorando Tava chorando Um dia Uns dias atrás Pra comprar câmera Tipo Uns dias Uns tempos atrás Pra comprar câmera Tava chorando né Pra vocês entenderem E mano Não tinha condição Sabe Tive que juntar grana Pra ter E tal E tipo Quem me conhece Assim Acha que eu tô Que eu meito louco Quando eu falo Que não tenho condição E tal Porque eu nunca fui um cara Que esbanja Entendeu Eu já falei em vídeo Aí pra vocês E tipo Pensando hoje Porra Se eu quisesse comprar Duas camerazinhas Aí eu comprava Tipo Duas Três Assim Da que eu tenho Entendeu Mano Deus é maravilhoso Moto dos sonhos Dos sonhos Rapaziada Mano A gente imagina A gente Tipo De Esse meu RR Hein Eu tô comendo O macacão O Open Star Com meu Capacete AGV Aquela louva Aquela bota Saindo da garagem de casa Lá de Alphavie Sonhos né rapaziada Tá ligado Que é um futuro Bem distante Rapaziada Bem distante Tá ligado A gente não sabe O dia de amanhã Quem sabe Eu acorde Daqui a pouco Rico Rico Marcos Gomes 1717 Seu canal é só de moto Ou de vlogs também Então meu canal é de moto Porém Eu não faço muito vlog Porque minha vida É muito repetitiva Rapaziada Então vai ser muito chato Vocês ficarem acompanhando Eu tenho que mostrar Várias coisas né Aí ó Thaís Barbosa Novamente Como Quando E por que Decidiu Fazer o motovlog Acho que eu já respondi Duas perguntas Daí né Que eu acompanho o pessoal Tal Mas eu decidi fazer Pra compartilhar Minha vivência Com a moto Igual Quando tinha a Twister Eu troquei as pecinhas dela Mas eu não tinha canal ainda Eu queria mostrar pra vocês Ó Troquei Fiz isso Modifiquei isso Aí eu fui praticamente Fazer vídeo Depois Mesmo que eu peguei a Ninja Tive grana E tal Entendeu Mostrei tudo E o intuito do canal é esse É Mostrar Ninja né 250 Mostrar o que eu fiz O que eu deixei de fazer Quanto que eu gastei Quanto que eu deixei de gastar Porque eu vejo que eu trago Muita gente Que tem Ninja 250 Pro canal também E essa é a meta Entendeu Compartilhar Fazer uma família aí Top Entendeu De troca de experiências Qual foi sua primeira moto E qual você pensa em ser a última Passar Primeira moto Já apareceu aí Né Foi a Tua Esteira 2008 E qual que pensa em ser a última Meu A última moto Sei lá mano Uma Harley Davidson A mais fodida que tiver O Tatiozão Já Pá Né Chegou uma hora que nós não vamos conseguir Ficar ali Na esportiva Né Na vida inteira Porque Haja coluna Né Renan Faria É verdade que a Ninja 250 Branca anda mais Andou pra caralho É que anda muito É a que mais anda Da categoria de cores Entendeu A Ninja Branca é A canhão Rafael Oliveira Lucas Deixa só o cano Aguarde os próximos vídeos no canal Aguarde Lembra da introdução lá que eu falei Que eu ia parar de falar Rapaziada nos vídeos Tal Essa pergunta aqui Da Sté Dias 27 Por que em todo vídeo História Você só pronuncia E aí rapaziada Sendo que mulher Que te acompanha também Não precisa falar mais nada Porque virou costume E aí rapaziada Tipo Os caras da faculdade de lá Já falaram De quando eu tô com a câmera Ela já fala Tipo Tô aqui Aí eles falam assim É rapaziada Beleza Mais um vídeo Começando no canal Os caras já até decorou Já não Le.Rodrigues Tem vontade de comprar Uma moto esportiva De mais cilindrada Ou uma moto custom Então Sinceramente Eu Tenho vontade de comprar Uma moto esportiva De alta cilindrada Lá Quando tiver mais velhinho Tal Tenho vontade de ter Uma custom também Gênesis Furtado É difícil manter sua moto Então Não é difícil Manter ela Porque Kawasaki É difícil dar pau Assim né Pelo menos Ali em G250 Que eu tenho conhecimento É difícil dar pau Assim né Em motor Tal Tipo Eu tenho que fazer As manutenções As manutenções Preventivas Que é Trocar óleo Filtro Essas coisas Tipo Coisas básicas Não é caro não Rapaziada É de boa Gasolina também Ela não Não bebe muito Tem o seguro Tem que fazer o levantamento aí Que em breve vai sair no canal né Levantamento Das coisas aí Que Eu tenho na moto Certo Aí depende do que é difícil Pra você né Cada um tem Esse seu difícil aí Sua vida Tipo Entendeu Mas pra mim é tranquilo E A única coisa complicada É que se você cair E for arrumar Ou comprar peça nova Você tá Na graxa Passar um Um Lubrificantezinho Pra não doer tanto Entendeu Como você conseguiu Comprar sua moto Consegui comprar minha moto Batalhando muito Trabalhando muito É Meus pais não me deram Um real Pra eu comprar minha moto Pra tirar habilitação Nem nada É Assim que eu comecei a trabalhar Meu pai falou Agora você vai andar Com as suas pernas Dito e feito né Hoje As contas aí De casa A maioria eu que pago Se eu não batalhar Eu fico sem Entendeu Se eu não for atrás Pra querer ter o que eu quero Eu fico sem Porque não tem ninguém Pra dar Entendeu E foi isso que Foi ótimo Isso pra minha vida Pra eu mostrar Futuramente Pro meu filho Que As coisas Que eu Tipo As coisas dadas Né No caso Fica muito fácil Tem amigos aí Que o pai dava tudo De melhor Tipo Tá ligado Tênis de muriás Roupa de marca Mano Toma aí Toma aí Toma aí Aí hoje O cara aí Drogado Tá ligado Não tem cabeça Entendeu Paulinho 4x6 Esse cara aí Mano Esse cara representa Muito Quando eu chegar Nos mil inscritos Estoura um pneu No fritão Puta Meu pneu traseiro Tá zero Faz isso comigo não Tá novo Peguei a moto Com um pneuzinho Já bom Já Se tivesse mais Desgastado Eu fazeria fácil Mas quando Eu for trocar De pneu Eu vou fazer Isso né De lei De lei Que eu nunca fiz Né Mas dessa vez Eu vou fazer Fernande Luiz Gustavo Da Silva Pretende aprender A dar uns graus Chave Pretendo Pretendo Mas Com a ninjinha Mano Não vou dar Sorte ao azar Não Vamos ver aí Né Vamos estudando A possibilidade Que ao vim Underline Enche E aí Vai ter camisa do canal Ô louco Então Camisa Rapaziada Eu vou esperar Pra fazer Camisa Adesivo Quando eu tiver Um número maior De inscritos Né Porque Não adianta nada Eu fazer a camisa Né Tipo Vou ter que fazer Uma ou duas Vou ver se o pessoal Vai querer comprar Né Graziele.silva Honda ou Kawasaki Ai meu Deus Mas Você quer dizer O que Na categoria 250 No geral Honda Kawasaki Me desculpe Mas Cair com a moto De vocês Aí É complicado Aí a Kawasaki Vai E Comenta nos comentários Aí É Kawasaki Não é pra gente Cabaço Quedas acontecem Acidentes acontecem Honda é mais fácil De arrumar Israel Underline Meio cedo Qual foi sua maior motivação Para continuar Com o seu canal A minha maior motivação Tá sendo vocês A cada dia Que eu olho no canal Tá crescendo O número de inscritos Gente que cresce 15 mil inscritos Por dia Eu tô crescendo Dois Três Fica variando Entendeu Mas imagina Futuralmente A gente olhando Esse vídeo E eu falando pra vocês Meu Tamo crescendo aí 15 mil Seguidores Por dia Nossa senhora Meu Deus do céu Se for da vontade de Deus Vai acontecer Certo? Isso daí já tá escrito Na No nosso histórico De vida aí Varlison Matheus Novamente aí Você pensa em trocar Sua moto por um carro? Sem chance Sem chance Se eu for ter carro Assim Tipo trocar a moto No carro Meu Manutenção de carro É bem mais caro Não vira não Não compensa A moto é econômica Lucas 3674317 O cara pensa num user desse Tipo Moto LP 15700 157 Carai Lucas Cara Você é demais Cara Muito obrigado Fico feliz Em escutar isso Acho que Assim que você mandou Essa mensagem Eu falei Falei com você Se eu não me engano E meu Eu acho isso da hora Porque a gente vai Criando um elo Com o canal Tal Eu acho isso muito bacana Lucas Underline Vini Rodrigues Qual o seu sonho? Prevente trazer algo novo Pro canal? Meu sonho É Poder dar uma vida melhor Aí pra minha mãe Pra meu pai Pra minha irmã Pra isso Pra eu ter esse sonho Tipo Pra eu poder ter essa condição Tem que ter dinheiro Entendeu? Então Meu sonho é que eu Tenha uma vida Estabilizada aí Emocionalmente Financeiramente E tal Tipo Eu tenho que ter uma vida Bem estável Entendeu? Essa é a meta aí Pra minha vida Eu pretendo sim Trazer três coisas novas Pro canal E o que me falta Pra trazer Dinheiro 18K Marcelo Como adaptou o microfone Da câmera ao capacete? O que eu fiz? Eu tirei o meu forro inteiro Do capacete Coloquei o fio Por dentro Aqui Da casca Do capacete Coloquei o tecido novamente Pá Adaptei Deixei no esqueminha ali Top Bem simples Eduarda Underline Martins Já gravou com o Renato Garcia? Nunca gravei com ele Meu sonho é um dia gravar Mas eu fico Se for pensar na distância No caso Eu não consigo nem gravar com Donas Nem com o Eder Nem com Com o pessoal aqui de São Paulo Coti aqui do lado Tabuão Chavão Rex BRN Eu não consigo gravar com esses caras Eu imagino o Renato Garcia Mas Quem sabe o Renato Garcia Entra em contato Fala Vamos gravar Vem aqui em Londrina Eu vou mano Aí ele imagina Vou gravar com um cara de Londrina E não consigo gravar com os caras de São Paulo Mas já entrei nesse assunto aí E não consigo falar com os caras Mateus Underline DGM Esse é o mano aí Que é o Tchola Sua moto do sonho É a CBR? Será? CBR? Qual CBR? Será? Coelho 6606 Quando você comprou a Ninja? Salve Salve coelho Moleque Viga Top Quando eu comprei a Ninja Vai estar aparecendo aí na tela pra vocês A foto de quando eu comprei a Ninja Comprei a Ninja dia 4 de outubro de 2017 12h53 da tarde Eu estava lá em cima dela pronto pra ir pra casa Depois de ter feito corre inteiro de cartório, transferência e tal Foi a primeira vez assim Que eu saí na rua com ela Abel.Mendes Abel mano Abel me apresenta também no Instagram Tamo junto aí mano Vai fazer live mais não? Então rapaziada Pra você que não acompanha lá no Instagram Eu fazia algumas lives Tipo de sexta noite, domingo à noite, sábado à noite e tal E eu parei de fazer live por quê? Porque não passa de 10 pessoas vendo Tipo não tem lógica né 3.000 e meio me seguindo pra 10 pessoas me assistindo Não faz sentido E realmente tem gente que tem 1 milhão 2 milhões 3 milhões Aí eu vou ver a live lá Tá com 1.250 1.500 Mas já é um número que já dá pra trocar ideia Fazer uma live e tal Pra mais 10 pessoas Vocês conseguem entender a diferença? Mas é foda também Quem tem 2 milhões 3 milhões 4 milhões Tá com 1.200 mil Online lá te assistindo Tipo aí dá pra ter Vai 100 mil 200 mil 500 mil Não é verdade? Não faz mais sentido Mas enfim Eu vou voltar a fazer live Quando eu tiver mais tranquilo Mario Oliveira Esse mano aí também Aí tá junto Pretende ter XJ6? Eu não pretendo ter uma XJ6 Só se eu tiver uma proposta muito boa E tipo Aquelas propostas que você tem que agarrar Entendeu? Aí Eu teria Mas caso ao contrário Não sou muito chegado Então é isso aí galera O vídeo vai terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado Foi um videozinho aí Falando de moto Coisa pessoal Tal Né? E meu Espero que vocês tenham gostado realmente Certo? Vou editar esse vídeo Acho que ficou muito longo Acho que tá uns 30 minutos aqui gravando E tal E vamos que vamos Vou diminuir Compactar o vídeo Que é delay Fazer uma ediçãozinha E postar pra vocês hoje Certo? Então eu conto muito aí Com o apoio de vocês Deixa o like Pra quem tava esperando muito Esse vídeo aí Chegou Certo? Então é isso aí Não esquece de me seguir Nas redes sociais Ou melhor Na rede social Que é o Instagram Vai tá aparecendo aí embaixo Pra vocês E só uma dúvida Rapaziada Pra quem manja aí De YouTube e tal Me explica Por que que não tá aparecendo Aqueles vídeos sugeridos no final Lá A tela final do YouTube Eu coloco lá Só que quando eu vou rodar o vídeo Não aparece Tô muito chateado com o YouTube Agora eu não sei se tem que atingir Uma meta Tem inscritos e tal Igual né Vocês tão ligado E tamo junto Certo? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Realmente aí Do coração Não esquece de me seguir No Instagram De novo mano Eu bato na tecla Porque no Instagram A gente fica mais próximo Certo? Pode mandar direct aí Que a gente responde E tal Eu vou demorar Um dia Dois dias Pra responder Mas eu respondo Fica bravo não Fica pistola não Certo? Então é isso aí rapaziada Até o próximo vídeo Falou Forte abraço hein Tamo junto